É isso aí pessoal, estamos de volta no último bloco do blog do Fábio Futebol Debate. Debatemos nesse programa as quartas de final, os confrontos já realizados, a semifinal, fizemos as projeções do confronto Holanda e Uruguai, Espanha e Alemanha. Dois grandes jogos, uma opinião de todo mundo aqui, achamos que a Holanda vence, apesar da torcida dos dois ser pelo Uruguai, e no outro confronto, Alemanha. Eu só para discordar, estou torcendo para a Espanha, acho que a Espanha passa. Então, destaque final, o que você espera dessa quarta de final, dessa semifinal, e o pior jogador dessas quartas de final? Olha, eu espero dois grandes jogos, dois jogos emocionantes e com o coração na ponta da chuteira. O pior jogador, como brasileiro, a gente não tem como deixar de destacar o nosso querido Felipe Melo, né? Acho que não tem outro pior, né? Ah, não tem. Ele conseguiu acabar com a alegria de só R$ 190 milhões. Apesar, eu concordo que é o pior jogador, sem dúvida nenhuma é o Felipe Melo, mas a culpa é de quem convoca. A culpa não é dele, principalmente. Aposto que se o Dunga te convocasse para a seleção, você ia lá e ia fazer o que você sabe, tentar jogar seu futebolzinho, que é um bom futebol, deixar claro para todos que estão acessando o blog, que é um bom futebol, mas você não ia fazer o que você sabe. Então, o Felipe Melo fez o que sonhou na Copa do Mundo. Mas eu acredito que no treino, o Dunga não treinava o Felipe Melo para pisar em ninguém. Não, sem dúvida nenhuma. Então, eu creio que ali, apesar de ele, como você disse, não ter culpa de ter sido convocado, mas ele tem total culpa de ser expulso com 20 minutos de jogo, como dissemos anteriormente, a gente não sabe o que ele pensou. Não, eu vou ser expulso que aí o Brasil vira. Vou ajudar o Brasil, eu saio expulso, mas saio, ele sai mais ocupado. Ele pode ter pensado isso, o Dunga não queria tirar ele, ele pensou, ah, eu vou ajudar, então eu vou sair sozinho. Sai sozinho, só que ele acabou. Acabou piorando mais, o Brasil deixou os companheiros na mão, todo mundo confiava no Felipe Melo. Juan saiu em defesa dele hoje, falou que não viu ele pisando em nenhum jogador, que não pisou no Robin. O próprio Felipe Melo, lamentável que ele disse, disse que não pisou, que não foi falta para a expulsão. Ele acha que ele não viu que ele pisou, né? É, inclusive ele disse que se ele quisesse machucar, o Robin não tinha continuado jogando. E o Pepe, ele disse que o Pepe no confronto contra Portugal, sim, foi e fez falta nele, e ele saiu machucado. Só que quem bateu primeiro no Pepe foi o Felipe Melo. E ele provocou. Como em todos os jogos. E continuando, um jogador que é eleito o segundo pior do campeonato italiano, jamais pode estar numa seleção, quiçá na brasileira, que é a melhor do mundo. É, é lamentável. O Felipe Melo, acho que, como você disse, né? Foi convocado e foi empapado dele, né? Como qualquer jogador quer ser convocado. Ele foi, infelizmente, além de não jogar nada, como alguns jogadores que nunca convocou, não jogou, ele, além de não jogar nada, acabou com o último jogo, né? Acho que foi o último jogo dele, com a seleção brasileira, acredito que algum outro... A única derrota é do Felipe Melo com a cabeça da seleção. Apesar do mau futebol que ele apresenta sempre, os companheiros ajudam ele, que não deixam ele perder. É, porque o Brasil trabalha nem com o bom. O bom, não digo o ótimo, porque tem alguns jogadores que não deveriam entrar na seleção. Mas, Felipe Melo, além de ser um jogador ruim, que não deveria entrar na seleção, ele prejudica. Prejudica muito com as expulsões, com algumas atitudes que ele leva a campo, e isso acaba acarretando o que aconteceu. Agora, esperar mais quatro anos, vamos ver. Espero que o Brasil não aconteça os mesmos erros. Acho que quando você tem um erro, você tem que eliminar, hein? O Brasil tem que começar a fazer isso agora, porque a próxima Copa é aqui, eu espero. E como todos os brasileiros, isso é uma grande Copa do Mundo. Tem que ir atrás de um técnico logo. E, por falar em técnico, o Felipe Melo deixou não só o Brasil inteiro e seus companheiros, como acho que a única pessoa no mundo, as duas únicas pessoas que confiavam no futebol dele, que é o Dunga e o Jardim. Deixou os dois simplesmente na mão, sendo expulsos, fazendo esse lance horrível, que nenhum jogador de país, nenhum, deve fazer isso. E falando de treinador de seleção, tem uma pesquisa no site do Lance. O Felipão é o líder dessa pesquisa, para ser o técnico da seleção. O segundo veio o Mano Menezes. Dentro da lista tem o Ival Júnior, a Bel Braga, o Joel Santana, o Leonardo, o ex-Mila, e técnicos estrangeiros que estão bem em posição abaixo. Se não me engano é 3% para ser algum técnico estrangeiro como a da seleção. Felipão é o líder e abaixo, com uma boa diferença, vem o Mano Menezes. Algum desses servem na seleção, como você disse, além do Felipão? Além do Felipão fica difícil. O Mano Menezes como segundo colocado, só prova que os corintianos estão começando a ter computador em casa. Porque o Mano na seleção é brincadeira. Se não conseguiu fazer esse ano o Ronaldo emagrecer, vai fazer o que na seleção? Mano técnico emergente, mas para a seleção acho muito melhor. E isso vai levar a cara que é empresariado ou tudo o empresário dele? O empresário dele. Acho que a seleção deveria ser ou Luxemburgo, o Murici ou o próprio Felipão. Nada, nenhum nome de diferente, a não ser um campeão mundial que entenda mais de futebol e seja menos mal educado que o Dunga. Porque se não, tem que ser alguém que tenha comando para o Brasil não fazer feio na sua bola. Menos mal educado, então você já descarta o Murici, né? É, mas o Murici é treinador, né? O Murici mostra que entende de futebol. Eu acho que talvez essa lista, acho que é uma pessoa que não deve mesmo ir, se for algum desses, acho que é o Leonardo, né? O Leonardo teve uma passagem ruim pelo Mila, não tem... acho que a possibilidade de assumir a seleção brasileira sem experiência, eu acho que ele estaria com o país, igual o Mário Dono em plano da seleção argentino. Em relação desses treinadores, acho que o Mano Menezes também fica um pouco abaixo, né? Eu acho que ele fez um bom papel no Grêmio, faz um ótimo trabalho no Corinthians, mas acho que com a seleção ainda é um pouco cedo. A seleção ainda é muito novo. E Leonardo ia ser mais uma aposta da CBF, que apostou em Dunga, só que Leonardo tem mais experiência que o Dunga. Isso, o Leonardo, ele joga para o ataque, né? É, para o time intensivo. Mas também acredito que o Leonardo não é uma boa, porque vão cair no mesmo erro do Dunga. Vão tratar um técnico sem experiência, o Leonardo foi técnico por seis meses. E não conseguiu fazer um bom futebol no Mila. Então é complicado, eu acredito que o Felipão é a melhor escolha mesmo. Apesar que o Leonardo é um cara bem mais educado, para o Dunga e tudo, mas acho que ele... É como eu digo, ele ser meu paizão, né? Mas não para a seleção. É, a seleção tem que ser uma pessoa de comando firme. Então é isso, pessoal. Debatemos as quartas de final, as oitavas, a semifinal. Estamos na expectativa de mais dois ótimos confrontos e terceiro lugar e final mais ainda. Chegando ao final de mais um blog do Fábio Futebol Debate. Você que está acompanhando o programa, tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, só deixar um comentário lá, que a gente tenta atender o pessoal na maneira mais fácil possível, e manter o contato com o pessoal que está aí do outro lado. Vai encerrar nosso patrocínio da Lorde de Mudanças, empresa que atua no ramo de mudanças comerciais, residenciais, atua em todo o Brasil. O telefone é 2090 8080, ou no site www.lordemudancas.com.br. Agradecendo o Alice Guedes, e agradecendo a Alexandre Grigomitos, sua presença. E depois da semifinal, teremos mais um programa fazendo a projeção para a final e para o terceiro lugar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau! Vou de placa, de trivela, no cantinho, pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta, pra comemorar, a bola vai rolar, entra a camisa e o coração, grito lá do fundo, então, é campeão, é campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar, e quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro, vai comemorar, comemorar, não wave your flag, não wave your flag, go!